E aí galera, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos, sim, pra esse que vai ser o maior desafio games que vocês já viram É sério, é o maior desafio games, você aqui mais de games, quando eu te falar o desafio como é que ele é, você vai falar Meu Deus Patife, você está maluco? Mas o mais legal é que vocês também podem jogar, e é muito fácil, jogo muito leve, dá pra jogar no celular, dá pra jogar no PC, dá pra fazer várias coisas Vai ser divertido pra cacete, eu vi, né, esses estrenhos com o Daniels e com o Pato Papão lá na Twitch, e é muito da hora mesmo, é muito intenso E ah, quando eu falar o jogo, alguns de vocês vão torcer o nariz, não torçam o nariz, dê uma chance, o primeiro episódio dessa provavelmente vai ser uma série Eu não sei se aqui no YouTube, talvez se o feedback não for bom fique só lá na Twitch, mas vai ser uma série, vai ser de um jogo, quando eu falar, você vai torcer o nariz Mas espera, alguns de vocês, mas não julga, e assiste o primeiro episódio, ele vai sair amanhã, eu ainda não sei que horas, fica de olho no canal Ou vai ser de manhã, sei lá, às 15 ou às 19, ou às 22, não sei, não sei, mas amanhã vai sair aqui no canal, o primeiro episódio dessa, que vai ser uma série aqui no canal O jogo é Pokémon, ah não, Pokémon, calma, é o seguinte, eu até desbastei a cama, não vai ser Pokémon normal, vai ser o Pokémon Nuzlocke O que é o Pokémon Nuzlocke? Nuzlocke, eu não sei nem como é que pronuncia, mas a gente vai tratar com Pokémon Nuz, pra ficar mais fácil, Nuzê, tá? Qual que é o desafio Pokémon Nuzlocke? Tem duas regras que a gente precisa seguir pra zerar qualquer jogo Pokémon Então você pega o seu jogo do Pokémon favorito, baixa o emuladorzinho no seu PC, baixa o emuladorzinho no seu celular, baixa aquela ROM O desafio é muito fácil e que se encaixa em todos os Pokémons Regra número 1, o Pokémon morreu numa luta, sabe, zerou a vida? Ele morreu, já era, você tem que pegar aquele Pokémon Você tem que ir no seu PC e você tem que dar release nesse, tem que soltar ele, ele tem que sumir da sua vida E quando você faz isso, você deleta o Pokémon, literalmente Pokémon morrer, acabou, essa é a primeira regra, tá? O que já deixa muito louco, mas você fala, ah, Pati, vai ter 150 Pokémon, tem 500 Pokémon pra pegar, qual o problema? Aí entra a regra número 2, meus amigos Você só pode capturar o primeiro Pokémon de cada lugar que você passar, tá? O que você quer dizer? Passei na rota 1, bati com o Caterpie, pá, peguei, demorou Passei na rota 2, bati com o Pidge, pá, peguei Passei na floresta Tromei um outro Caterpie? É outro Caterpie, amigão, é o primeiro Pokémon de cada rota, não tem tipos, tá? E aí? Onde você vai chegar e seu Pokémon vai morrer? E ginásio? Mano, isso muda completamente a dinâmica do jogo Eu usava, por exemplo, uma estratégia, eu nunca substituía, eu evitava muito substituir Pokémon Porque quando um Pokémon é Fainted, né? Quando ele é derrotado na batalha O próximo já entra dando porrada Se você troca, o Pokémon que você tá colocando no lugar, ele entra levando porrada Né? Com certeza, não tem como você trocar de Pokémon e chegar dando porrada Então, isso já muda a estratégia Porque se o Pokémon morrer, já era, filho, ele morreu pra sempre, tá? Tem mais algumas regras pormenores, por exemplo, de que não pode usar item no meio da batalha Então, eu não posso usar Potion, essas coisas, no meio da batalha, tá? Se não, você pega um Pokémon Tank, deixa ele lá e vai curando os outros, tal Não pode Tá? Tem outras regrinhas pormenores Eu vou deixar a explicação O Pato me mandou o overlay que ele usa Eu dei uma mexida nela pra ficar mais a nossa cara Porque eu já sei meu Pokémon inicial E é muito difícil fazer a Nuzlocke com esse Pokémon inicial Mas eu vou tentar, porque eu acho que vai ser mais divertido, tá? E olha que foda que tá a nossa overlay Essa vai ser a arte, o jogo vai ficar aqui do lado Aqui embaixo vai ficar o player card, pra que vocês saibam quem sou eu Ali embaixo, nos cantinhos, tem as bolinhas dos Pokémons que estão ativos no time E tem mais uma regra, meus amigos, que eu esqueci de falar Essa regra é muito importante, essa regra é o que deixa o jogo tenso Essa regra deixa o jogo tenso para caramba Essa última regra é a de que toda vez que você capturar um Pokémon Toda vez, capturou seu Pokémon, você tem que dar um apelido pra ele Não pode ser um apelido foda-se, sabe? Ah, merda, não pode, você não pode ofender Não pode fazer nada que tire o seu vínculo com o Pokémon Você tem que dar um apelido de coração Tem que pegar aquele Pokémon, olhar pra carinha dele E dar um apelido pra ele Então você vai pegar ali Ah, peguei o Pikachu, vai ser o Picudinho Entendeu? Pirocudinho Peguei o Caterpie, vai ser o Catupirizinho Entendeu? Porque aí quando você morreu, moleque Tem que rolar lá o velorzinho do Pokémon, entendeu? Moleque, fala se não é pesado Ó, então vai começar amanhã Eu já estou com tudo preparado aqui pra começar O primeiro episódio, pra todo mundo entender o que tá acontecendo Vai sair aqui no YouTube O resto, o plano é só na Twitch Mas se vocês tacarem o dedo no like não só nesse vídeo Como no dia amanhã, que é mais importante ainda Que é o primeiro episódio da série Aí a gente faz A gente também pode trazer alguns episódios diários aqui no YouTube Tá bom? Ou um resumo, às vezes, de três lives Não sei Mas vamos ver de acordo com o feedback de vocês Eu tô muito empolgado, mano Eu tô quase sem dormir Pensando ali Então, só mandar um beijo pro Pato E pro Daniels Que me ajudaram muito Vou deixar o canal da Twitch Dos dois aí na descrição Caso você queira segui-los Eles tão fazendo direto o Pokémon É muito divertido acompanhar Até porque Eles tão jogando O Daniels tá jogando a FireRed Mas o Pato não O Pato jogou na outra versão Ele tá jogando a Emerald Então, vai de cada um aí Da sua versão de Pokémon E participem Como eu falei É só pra chamar o emuladorzinho O jogo Pokémon favorito que você tem E vir participar Amanhã, começa Já vi o Pokémon Nuzlocke aqui no canal Como eu falei Vai chamar Pokémon Nuz E eu vou começar com o Charmander Vai ser foda Eu tô empolgado E você, tá empolgado? Então deixa aí nos comentários Deixa o seu like Se você tá empolgado também por isso E eu espero vocês aqui amanhã É muito importante pra mim Ter a presença de todos Tá bom? Vamos junto Vai ser maneiro É nóis Um beijo E tchau